Dentro da mitologia do Destiny, Ladinos são personagens abençoados pela luz Que conseguem ativar duas subclasses ao mesmo tempo No caso, ele consegue usar o escudo do sentinela e o punho do caos ao mesmo tempo Ele é um dos únicos vivos que conseguem fazer isso Outra é o... O KD6 é o morto, no caso, que conseguiu fazer isso Ele é pistoleiro e lança o fogo de lâmina Aquela Ana Bray também, ela é abençoada pela luz Ela tem o pistoleiro mais poderoso que já existiu Diz que os disparos que ela efetuou num lugar lá, diz que ardem em chamas até hoje Dentro do lore do jogo Que loucura! Que loucura! Loucura! Então tem... Tem alguns... Alguns Gordes vivos entre eles Tão falando da Lord ou... Eu sei como é que ela não matou o reta, cavou tudo A Ana Bray é uma vadia, ela nunca me deu as armas que eu queria O Sean, o Sean, o Sean Não põe a bandeira não! Não! É que o Neon não entrou, hein? Mas quando ele entrar, a bandeira é na prédia? Não! Ele vai perder Tem que se matar e botar... Pra se matar, vou me matar com a minha arma Não, mas era só quando a gente chegasse O que é que vocês estão falando? Estamos aqui na rádio, já sério? Espera noção O Zavala é um... O Zavala é um dos poucos ladinos vivos dentro da lore do jogo Ladino é um personagem... O que eles chamam de abençoados pela luz Ele consegue ativar duas subclasses ao mesmo tempo Ladino é o irmão do latino O Zavala é um dos poucos personagens vivos que consegue usar o escudo do sentinela e o punho do caos ao mesmo tempo Eu vou mover a galera aqui para a sala de raid Cara... Tô cortando tudo que vocês falaram Nossa, eu falo um mistério É, eu tô mistério também Tá cortando tudo Vou mover todo mundo para a sala de raid Já é, já é Beleza Pode mudar O engraçado é que se atirar com o recluso de perto no aparelho, por exemplo Dá para ver o tiro de vácuo Vai tomar ganho A gente vai se matar? Vai se matar ou...? O que vocês estavam falando do pistoleiro? O pistoleiro da Nabray é um dos mais poderosos que já existiu Aquela meiazinha de Marte lá Sim Dizem que num confronto... Num confronto... Vai para mim aqui, na ponta Vai para mim aqui na ponta É para se matar, então vamos lá Vai se matar ou não vai precisar? Acho que é sim Tá bom Suicídio coletivo Uhum É só chamar o... Mary Mason lá Mary Mason não... O que é o nome do cara lá? O que é? O Hot Skelter? Puxa, cara É Harry Mason Se você puder se matar aí, fazendo favor Ou nós botar uma bandeira nova Eu acho que não dá, cara Peraí que eu renasci sem aquele botão Cadê? Eu acho que não tem como agora Eu acho que não tem como agora Tem que rodar a raid pra... É, tem que startar lá o... Ou vai startar Ou vai assim mesmo, nenhum... Pega a munição dos bichinhos que morrem É Cuidado também não 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 Tá, eu vou fazer o que com quem? Tá, não A gente vai ver no mapa Alguém... Alguém sabe ler o mapa, hein? Eu posso tentar Eu nunca fiz, mas... Posso tentar, velho Tenho uma noção É que eu só defendo Geralmente eu faço isso Não tem outro Não tem outro Fodei Fodei Vou matar o bicho Ah, tem que pegar o... Tem que pegar nas bolas do bicho Tem que pegar nas bolas do bicho Tá, quem vai ler o mapa já pega aí Já coloca a primeira Então o Neon vai ler Eu achei que eu ia, mas... Então o Neon lê o mapa e o Lucas fica ali Os outros vamos tudo junto Aí os dois que pegam a bolinha vão pra um lado Vão depositar as suas bolinhas E as outras já vão indo pro outro Então a dupla vai ser... Eu e... Eu e Mister Tu e Sauri Beleza Sauri Você é minha dupla Oi? Tem que pegar... Você tem que depositar aí, velho Você vai ler o mapa? Vou ler mais mortes Fecha O que é o primeiro? Tu... 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 Pra lá Primeiro eu tô perto da... Do Mister Esse aqui eu e Mister pegam primeiro Beleza Alguém é... Tamo perto aqui, não? É aqui você vendo? O que será? Do... FB Estamos perto do pinho Oi Mapas... Mapa? Acheiamo o mapa Escrevam um mapa NION Ele irá mais na direção daisz O que? Ele está em cima do 3 Em cima do 3? Ah, ele correu pra lá então É esse aqui, ó Cadê o Persep? Tem Persep? Tem Persep? Tem que deixar na infecção de todos Mas aqui é o 3 Ih, aqui é o 3 Eu não vejo ninguém, não vejo nada Você quer que eu leia o mapa? Tá E não é... Ah, tem que ir pro 2 Entendi, é isso Tá sem sono? Tá sem sono? Aqui, ó Ah, meio tempo Você foi já o tempo mesmo Tô fazendo algo último Tô fazendo algo último Ah, eu não acertei um tiro nesse arrombado Ah, eu não acertei um tiro nesse arrombado Cadê? Ai Tá, quem pega a primeira É o Fox e o Mister Pega a primeira, Mister Pega, Mister Aonde que é a primeira? Mapa? Vai aonde? É lá no meio Lá onde que os pé estão mais... Não, mas pega um de cada vez Pra saber Não é melhor? O Mister pegou no mapa Mas é melhor pegar, ué Tá certo, tá certo Você vai pro mapa, Mister Nós vamos pro 3 aqui, ó Vai pro mapa No mapa? É, lá onde que o Neon e o... E o Sandalias estão Lá é o mapa A gente vai pro museu Isso Depois é lá no mapa Isso, deposita lá Cadê o outro? 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 Ele tá depositado ali no bagulho Já foi? Não é dois? Já foi Ele tá no dois de novo? Cadê? Ele tá no dois de novo Tem um que tá no dois E o outro tá... Ele tá com... Ele tá no dois de novo pra cima Tem um entre o um e o quatro... Tem um entre o 4 e o 3, e tem um que tá no... Oi, meu amor. É o que tá com vermelho. Tá louco, cara. Mas fala que você mexeu. Você sabia que não podia, cara. É esse aqui, que eu tô perto? É, aqui é onde que nós tamo. Oi. Deus te abençoe, meu amor. Beijo no pai. Dê um beijo no pai. Tá bom? Eita. Aham, tá matando o bicho ali, aham. Dá boa noite. Dá boa noite. Isso, é noite. Ah não, eu pego. Eu pego agora. É, é, é. Eu? Vai estrudir. Tá, deixa, deixa escudir essa. Vamos começar a levar outra coisa. Tá. Tá, vamos. Essa aqui demora muito pra pegar pra mim. É? Papai te amo, tá bom? É? Melhor do dedo. Já vem passando, né? Você não põe nada, né? Não, eu não quero morrer. Não, eu não quero morrer. Porra, tá demorando aqui? Na cidade? Vai deixar, vai deixar. Sim, vamos deixar aqui pra gente que eu acho que demora demais. O Neon, você corre aqui no meu lugar com o Mister. Deixa que eu leio o mapa. Consegue ler de boa lá? Acho que ele tá sem som, ó. Pois é. Ele é sempre muito difícil de escutar. Então, você vai correr com o Mister agora. Eu fico no mapa, Leandro. Você também que tá com esse nome, nunca pensei em nome dele. Ah, então, o High Five War War é o Neon? É. É. Ah, então, o que que tem esse nome aí? Ele é fã de Mitologia Nórdica. Do quê? Mitologia Nórdica. É mais fácil colocar Grengel. O que? Cadê ele? O que? Ele valeu o mapa e já pega. É, agora vai o... Ele valeu o mapa agora? O... O... Bom, era pra ser o Raposo, né? Não ia ter pego não, Mister. O que é? Vai ter que ser a segunda dúvida então. Vai ter que ser a segunda dúvida. Vai. Ah, a bolinha... Aquela primeira bolinha sempre que vai ler o mapa. Ele tá aqui do lado. Ele tá aqui do lado. É em cima, né? Ali embaixo. Onde é esse arrombado? Onde é esse arrombado? Ele deve tá aqui embaixo. Acho que é aqui, ó. Esse aqui, ó. É esse aqui? É, é esse aí mesmo. Alguém normal aqui? Não. Tá fazendo o que aqui? Atirante perto. Atirante perto. Atirante. Vai com ele. Um na frente e um atrás. Tá na última do Mister. Um atira atrás e um na frente. No... no meio dele. Todo mundo aí. Nossa, o cara me jogou lá embaixo. A primeira dupla é o Mister. Não, eu já peguei. E o Sauron. Botei o Sauron. É, o Mister já pegou um. Tá, o Neon pegou um. Quatro. E eu vou pegar outro. Quatro. Cinco, vem. E a gente vai... Ta quem... Agora ele vai dizer pra vocês de onde que vocês tem que ir depois. Vamo lá matar um. Ta... Ta... Entre o... Entre o... Entre no mesmo lugar só que pra esquerda. Entre o 3 e o 4. Eu saio... Pro lugar certo? Mais ou menos. Acho que ele... Ele ta aqui, ó. Ta perto de mim. Ta ta aí. Você ta do outro lado aqui? Ta do lado do melhor. Ele ta em cima do prédio arrumado. Pessoal, ele ta aqui comigo. Percebe. Pessoal, ele já é. Foi. Pega a primeira. Pega. Eu vou pra onde? O mapa. Eu vou pro mapa. Eu vou pro mapa. Ta. Pera aí. Um se mexe pode ficar parado. Se mexendo é no 3 e que ta parado é no 5. Aqui no teatro. Aqui no teatro. Onde que é o 5? Mapa. Mister, mapa. Mapa. Não quer o mapa. Ai que eu to rosto. 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 Ah, quero ali. Ah, quero ali. Ai que eu to rosto. Que rosto. Só depositação ali. A esquerda é boa, tu tem já. Beleza, próximo é onde? Esse aqui era um bicho, tava aqui. A esquerda é da base. A primeira ordem. A esquerda é da base. É indo no sentido do pato. É esse aqui de baixo. Esse aqui. Não, nesse não. Nesse não, nesse não. Ué, é esse aí mesmo. É aqui, garoto. É aqui. Não, 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 não. É o que o Mister tá. Nossa. Ai, 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 ai. É culpa aí. E ele me matou. Tá, nós já tiramos aí. Esse arrombado onde tá, cara? É, eu... Atira atrás. Tem que atirar nas costas dele. Olha. Peito e nas costas. Quem pega agora? Eu. Peguei. Meu Mercy. Tô me mexendo. É... O que tá se mexendo é um, o outro é aqui no mapa. Vem rápido que tá acabando tempo. O um é onde? Coelho? É aí na frente. O outro. Cadê o outro? Quarto. Quarto de tempo. E esse é o outro? Esse aqui não tinha morrido já? Caralho. É? Cadê o patrão? Próximo, o Perserker tá onde? Acho que ele não é. Já era, não era? Nossa, o Fox tá aqui, velho. Não é três? Não, são quatro. Onde que é o próximo? Vai ter uma bola, velho. É, onde é que tá essa bola agora? Lá no fundo do 3. Lá no fundo do 3. Pra direita. Pra direita. Pra direita. O 3D é... É a nave caída, né? Teatro. Quinta perto. Quase. Aqui perto... Fox. Pro fundo... Lá... Lá pra onde o Neon tá ainda. Neon? Nossa. Tô completamente oposto. Morrei de novo. Tá aqui. Que pariu. É esse que o Neon tá? Vai ter que ficar com vocês aí. Esse daí. Eu ainda tô ionizado mesmo. É esse aqui que eu tô perto? Acho que é. É pra ser. Mata esse aí. Pode matar. Manda bala. O tempo acabou. 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 Peguei. Onde que é? Tempo. Acabou. 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 O... 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 Asauri. Pra você se... Localizar. Os números. Você... Fica de frente aqui pro... Vamos pegar a bandeira e vamos se... Vamos entrar na direção do mapa lá que eu vou te explicar uma forma de você ter... É que basicamente eu peguei a... A... Por nome. Não por número daí. Por número é mais fácil. Você vai ver. É que ficou gravado por nome da primeira vez que eu fiz. Também pode gravar como coelho, teatro, favela e... Então, é assim que eu gravei. Coelho, antena, nave caída e teatro. Isso. É praticamente a mesma coisa. Você vai atribuir um número pra cada desenho. Porque cada bolinha ela tem um número, não? É, justamente. Peraí que o Mr. Coelho vai ficar lá. Ah, tô aqui. Pega, eu pego. Peraí, quem vai ler pega. Oh, Saur. Oi. Coelho é um. Certo. Coelho é um. Lá na direita lá é dois. Lá no teatro é três. Lá na esquerda é quatro. Ah, então ele faz de círculo contando. Sim. É sentido horário. Sim. É sentido horário. Sim. Três e quatro. Ó. Tá, por exemplo, agora... Ele tá em cima do prédio. Lá no canto da esquerda, em cima do prédio. Como você sabe quem é em cima do prédio? É esse aqui, ó. E aí? Chega mais. Eu achei que o mapa era conforme o terreno. No caso, o mapa tá ao contrário do terreno. Vou pegar. O primeiro é minha. Se eu acertar essa granada. Peguei. Peguei. Vou pegar, então. Peguei, peguei, peguei. Onde é que... É dois, cara. Falei? Ah, eu não escutei você falar. Desculpa. Eu também. Tem não. Tá, então quem... Eu vou... Você vai pro mapa. Você vai pro mapa, é isso. Pessoal que... Vai aqui e ali. Vocês tem que pegar o Pardalzinho de vocês primeiro pra limpar aqui? Limpar aonde? Aqui onde eu tô indo. É porque tem dois servidores. Tem que matar esse servidor pra ele conseguir colocar pra mim. Gente, aqui do lado do mapa. Eu vou morrer aqui. Vou matar esse servidor só assim. A bolinha estourou. Estourou? Por isso que eu morri. Estourou. Não, não, não. Ainda dá, ainda dá. Então já rusha o próximo. Onde é que tá o próximo, Fox? Bem na frente do mapa. Bem na frente aqui. Na direção. Beleza. Demorado aí não dá tempo. É. Vou pegar uma mais daí depois. Tá aqui. Achou, mister? Aqui, ó. Será? Ele tá... Aqui, ó. Tá aqui com o... Ah, sim. Tá certo, certo, certo. Aí mesmo. As costas dele... Foi. Pegas dupla. Neon e... Cinco. Tá. Um, cinco... Calma. Mister, é aqui ó com nós, ó. Eu tô par... É aqui não. É, você é aqui ó com nós, mister. Pode vir. Cadê? Era pra ter um... Deposito, deposito. Que é próximo? Próximo daqui, né? Próximo tá... Perto? Em... Em frente é o quarto? O quarto é pra cá. Não. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Pra direto é o quarto. Isso. É direita ou esquerda? É um museu, quatro? Não, aí eu três, quatro aqui um ligado. Passou, passou dele, alguém tá do lado dele. É, sou eu, acho. Ele tá em cima aqui, ó. Vamo aí, que eu sou de trás. Tá aqui comigo? Tem alguém nele. N1, tá com N1. Nossa, ele tá lá na ponta que pariu então. Tem um, tem um aqui na minha frente. Ah, é aqui com N1. Segundo... Puta que pariu. Poxa pra cacete. Tem mais. Peguei, primeira minha. Dois, dois. Dois? Alguém tem que pegar. É o Sauri, o Sauri vai pra lá. Ah, p***. Vocês, o resto é aqui comigo. Todo comigo. Todo comigo. Eu acho que vou limpar um pouco. Meio. Tá no meio? Não. Tá usando o contágio. E o mapa? Cadê o mapa? Depositado. O próximo? O próximo tá bem aqui na direita do mapa. Tá, então é perto daqui do que ele tá. Eu tô perto dele? O mapa acabou de passar por ele. Eu? Não sabe. Tá na sua esquerda, eu falo. Tá aí em cima? Ou tá no chão? Ele tá no meio, ele não tá nem no chão, nem lá em cima. Eu tô perto dele, cadê? Ah, aqui. Aqui, aqui, aqui. Chega, chega, chega. Atira nas costas. É isso aí mesmo. É f***, f*** mano. Ah, nas costas. Próxima dupla. Quatro, quatro, quatro. Quatro é antena, né? É, lá pra onde ele tá indo. Tá travado aqui. Você vai pro mapa, mister. Pode pegar, espero que você já pode pegar. Pronto, eu só vim mapa. Bota o tempo. Não sei, mas eu nem achei o mapa. O mapa juntou aqui, ó. Tandálise. Tem uns bichos atirando em mim, tá vendo? Próximo. O tempo vai acabar. Aí, onde você tá, ganha. Em cima do mapa. Em cima do mapa não, em cima do prédio. A esquerda faltou tempo. A esquerda faltou tempo. Acabou o tempo. A bateria é toda. A minha bola fugiu. Não, mister não conseguiu achar o mapa aí. Quando, quando for assim, só vai subindo, vai subindo, vai subindo e até assim. Ali deu ruim, né? Deu ruim. Agora devagarzinho, a gente tá pegando jeito. Ah, é tranquilo isso aí. Não, ele falou que ia ajudar lá os caras. Deixa, deixa. Deixa, não vai fazer diferença não. Mapa, mister? Sempre onde eu tô. Dá uma olhada no mapa onde eu consegui ver meu nome lá. Sempre onde eu tô. O Daly e eu também. É, o Daly e eu também. É, o Daly e eu. Raposo. Raposo, Fox. Eu erro aí, mister. Parece que você tá entrando. Deu erro. Eu caí. Caiu. Comece o jogo. Fluminense e Fortaleza. Capaz do meu time perder, hein? Enquanto ele entra. Ele caiu aqui pra mim, caiu. Porque tá demorando pra carregar. Uhum. Espera ele voltar. Eita, porra. Minha cidade tá premiada, velho. Minha cidade tá premiada, velho. Um dia em seguida deu um acidente com morte aqui dentro da cidade e... Mais uma batida. Um jeito de unificação é chamar o outro pra apertar, não. Dá um soco na cara aqui. Dá um soco na cara do outro. Caramba, irmão! Porra! Caralho! Eu tenho essa daqui também, ó. Vou botar. Cara, esse... Esse... Emote vai ficar visível muito bom, velho. Isso. Ficar ganhando carinho na penosa é muito legal. Hum... Na penosa. Na penosa. Não pense besteira. Só que o nome dela não é penosa. O nome dela é pintadinha. Ele bota carinho na penosa. Ai! Eu aposto dezão nos sandálias, hein? Ninguém ganhou. Esse que é o pior. Cheguei, cheguei. Destigar? Eles não investigaram o que caralho? Esse é... Esse é muito zoado. Olha o jeito que eu queria. Fica, velho. Destigando. Não, coronel é em inglês. Em português é pintadinha, meu parceiro. Tem acertado. Essa aqui é difícil acertar o bagulho. Esses que são do lado é o mais difícil de acertar o ponto. Ó, o mister já tá presente aí, pessoal. Bora lá. Só depois ele tá... O patrocínio. O... O Alex de Piracicaba também é seu do clã? Saiu. Ele falou que era... Ele falou que era... O clã do troller. Que é o Reborn Oficial? É. É o Reborn Oficial? É o Reborn Oficial. É o nome do corredor dos caras. Será que eles fizeram agora? O Reborn Oficial. O Reborn Oficial. É o Reborn Oficial. Enquanto vê as pessoas vão pra trás. Eu não entendi nada do que aconteceu, velho. Ele fica brigando Tem vontade de Skandar RJ também que foi pra lá Ficar brigando de jogo é... É muita gente Você nem era o Berserker se é Cadê raposa pega aí Tem uma carga ali ó Ah é verdade Ah não raposa já ta vindo aqui Daí já pega também É sim É sim Deixa eu botar a cara aqui Tô dando um soco Ai Pera aí Eita porra Melhor na som do jogo pena que ela é na porta Tá pera aí Ele tá pra lá Não Tá em cima do prédio É ali ó Aquele que tá reto aqui não Caralho Caralho Eu olho o mapa da um lado Daí Aí depois eu olho do jeito que falo é do É esse aqui É ele né Tem qual é a placa de vídeo que é o teu mesmo? 1660 Ti Ah igual a mim então Aí Aí fode Cadê esse derrota A mim é 1660 Ti Ultra Ae Eu pego o primeiro tá Pego o primeiro A minha A minha é do tamanho do gabinete A minha é do tamanho do gabinete Quem pega o outro? Eu sou o mapa Tá Eu vou pra... Onde que o Sauri vai? Aqui não Vem 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 fala comigo É três É três Eu diria a nave caída Não Teatro Não pera é um É um É lá no coelho É aqui ó Lá no coelho Lá no coelho Lá no coelho Pode ir na frente que eu já achei Vou descendo ali Car... Nossa... O sniper me pegou pelas costas Claro Defendendo o Berserker Filha da puta Não deu tempo Próximo Berserker tá onde? O mapa não tá aqui? Cadê o mapa? Tá aqui onde eu tô Tô voltando Eu morri porque... Subjugado por vários snipers aqui Gente, o Sauri tá... Tem um servidor aqui O Berserker tava aqui embaixo Era pra jantar Beleza Peguem aí a segunda dupla É... Neon e Mister Neon pegou? Mister aí pegou Cinco Mister pro mapa Mister pro mapa Tá bom Só sobe Só sobe aqui Não, é lá no... No 3 lá Mas eu Mister A gente não acha O 3 é... Lá no chat Tem frente ou o próximo Derserker? Beleza, eu já tenho uma ideia no que tá Próximo O próximo tá pra cá então Né? Fox... E agora? Não... Ele tá... Tá, ele tá aqui do meu lado, então. Ué, é esse aí, né? Aqui no chão. Tá aqui, gente. Ai, caralho. Barbaro. Já. Peguei primeiro. Onde é que é? 3 e 5, 3 e 5. Tá, 3 e aqui no chat mesmo. É aí mesmo, 5 mapas. Limbou pro mapa? É. Tá na diagonal esquerda do mapa. Tá na diagonal esquerda do mapa. O que é 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 o mapa. Não, será que é o mapa? Vai. A esquerda, a frente do mapa. O 1 e o 4. Ah, peguei a silenciadora. Eles acharam? É aqui? Vai, esse daí mesmo. Só não mexe lá. Vai, vai. Pegou? Ele pegou. Primeiro... O 4 é aqui. Terra, o tempo está acabando. Mister, de volta pro mapa. Mapa. Não tem mais um, certo? Já foi, já foi. Então o próximo Berserk? Não. Um Berserk? Um Berserk. 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 Na rua. Aqui no que eu to. Ah, to na frente dele. Ai carai. Bora, bora, bora. Abra de volta essa merda. Um Berserk. Um Berserk. Uh, o tempo já ta contando agora. Sei. Peguei. Diga. Quatro e cinco. Quatro e cinco. Ah, não acredito. Eu vou pra... Vai pro mapa. Bem rápido. Pessoal, ele vai pro mapa. Tô indo lá pro 4, já adianta pra você. Só mais essa? Só. Bem rápido, tá acabando o tempo. Pauzinho. Tô chegando. Pauzinho grande. Foi. Ah. Segundo lá, vai. Fudiu. Mas como assim? Vai, vai, vai. Nossa, ele morreu. Eu depositei e fudiu. E não... Ah, claro, não era aqui. Eu era no mapa. Ah, daí fode. Por isso que ele morreu quando eu depositou. Por isso que ele morreu quando eu depositou. Vocês investiram? Não merce. Não merce. Viu? Mas eu peguei primeiro. Não merce. Não merce. Só que tem uma coisa que a gente tá fazendo errado. Quando o primeiro pega, a gente tem que esperar o mapa dizer aonde que ele tem que ir. Não pode pegar os dois ao mesmo tempo. Exatamente. Isso que eu ia falar. Pega o um. Aí o Fox já fala onde é. Aí pega o outro. E o Mister, entendeu bem? Porque ali quando o Neon pegava, você pegava logo em seguida e a gente não conseguia ouvir onde o primeiro tinha que pegar. Entendeu? Que nem eu. Que nem eu. Dropou duas bolinhas no chão, certo? A sua dupla é o Neon. O Neon pegou a bolinha, tem que esperar o Fox dizer, ó. Você tem que ir pra tal lugar. Aí você pega a segunda bolinha. Pra gente ter certeza. Sempre quem vai pegar primeiro é o Neon e o No Merce. Isso. Exatamente. Aí a gente espera a informação do onde cada um tem que ir. Beleza? Aí a gente espera eles pegarem. Quando eles pegarem, aí a gente pega. Depois a gente já falou o lugar deles. Isso. Só que senão daí a gente acaba confundindo. Vambora. Já tá se estendendo demais esse encontro. Mas eu acredito que todo mundo, acredito que todo mundo já pegou. É só desenrolar. Agora é pra acabar. Se alguém tiver qualquer dúvida. Não, tem 50 segundos. Mas você consegue chegar aqui. Ah, é trocado. Não, deixa que ele pega. Não, não. Deixa o Fox. Tem um monte de tempo ainda. Ah, caralho. Cai de novo. Eita. É, vem o tempo, tá acabando. Agora tem 30 segundos. Não. Não, qualquer coisa a gente... Não, mas ele consegue. Ah, tem um bicho fina. Tá perto já. Aí ele aparece. Aí ó. Daí ele joga a bolinha lá embaixo. Daí ele chuta a bolinha lá embaixo. Aí ele bate com a bolinha e a balança. Eita. Ó, Sauri. Esse mapa aqui é uma réplica do que a gente tá vendo. Não, mas ele tá... Tipo, ele tá ali, não tá? Tá pra esquerda. Aqui o que... Aqui ó. É isso aí, meu. Tá, eu acho que... Por aqui. Cadê ele? Ele não tá pra baixo? Ele tá na rua. Ele tá na rua. É esse aqui ó, não é? É... É esse aqui. Acho que é esse aqui. É aqui Fox. Fox. Agora tem que ser. É aquele ali Fox. Fica... Já... Pega no... Peguei. Onde que é? Ó, o Neon pegou junto comigo. Eu vi, eu vi. Mapa e 4. Ah, eu tô meio mexendo. Tô meio mexendo. O 4 é aqui. Já vi Neon. O mapa é no mapa. Ah, não. É só pra ter certeza mesmo. Nossa, tem um exótico aqui que eu dropei na passada e tá aqui. É, se eu pegar ele vai... O 4 é aqui onde eu tô, né? A antena. É... Isso. Cadê o... Onde o... Onde o... Onde o... Onde o... Cadê o... Eu já tô indo pro próximo. Onde o... 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 Então, agora eu e o Mr. Eddy pra pegar na... Fox. Tô perto, tô longe. Próximo, onde que é? Segue a rua pra frente e vira na sua esquerda. Ah, ele tá quase na frente. Na segunda esquerda, na segunda esquerda. Quase na frente do dois ali. É esse aqui. O próximo tá lá onde não é que cê tá, galerinha. Ah, errei. Que isso? Jesus, que surro. Tá, ó... Pega, o Sauru pega. Peguei, onde eu vou? Ó, o Mister pegou as ruas que tem novas. Pega, desculpa. Tá, eu vou no mapa. O Sauru é o dois. Não, não, o Sauru, você é dois. O Mister é mapa. Tá, já limpa aí o dois. Dois é aqui, né? Na... Isso, aí mesmo. Não sei. Viu como é fácil de você se orientar assim. Que bom. Ah, não deu. Deu certo? Qual que é o próximo? Ele já viu o próximo. É. Fox. Próximo, tá em frente ou quatro? Em cima do prédio. Nossa, lá do outro lado. Em frente é o Coelho? Não, quatro. Lá do outro lado do mapa. É o oposto do dois. Em cima do prédio? Tá aqui na minha frente o arrumado. Tá aqui na minha frente o arrumado. É esse aí mesmo. É esse aí mesmo. Foi. Boa. Ó, cuida pra pegar um depois do outro. Eu vou pegar primeiro. Pega. Pega. Aí, peguei. Primeiro é mapa. Mapa. Pega aí, pega aí. Quatro. Aí em frente. Aí em frente. Tá pertinho. Vem comigo. Aqui onde o... O... O próximo onde o saldo tá. Nossa, ali já. Carruxa lá. Agora tá melhor o tempo, né? Nossa, a granata chegou na cabeça do bicho. Pode depositar. Ah, tá. Próximo. É aqui perto... Esse aqui... O... Fox. Fox. Tem mesmo, tem mesmo. Tá aqui comigo. Tem dois. Ah, com o senhor na mão, será que é dinheiro? Deve ser dívida também. Ó, Mr. L. Vou pegar primeiro. Ó, o sauro pegou? Pega. Aí. Primeiro é mapa. Primeiro é mapa. Primeiro é mapa. Eu vou abrir o baú. É. ae boa ae boa porra primeiro encontro eu vou abrir o baú eu vou abrir o baú cadê o baú peguei um voto eu também peguei um voto tá espera ai vamos ver se não é cara eu ganhei uma